Estão tentando acabar com sua história Mas não conhecem a sua trajetória Com certeza não chegou agora E não vai parar Foram tantas guerras que venceu Tantos desertos que passou Deus sabe de onde saiu Da onde Ele te tirou Até quem tenta te parar Vai te ajudar Quem tenta trabalhar Só faz ajudar Foram tantas guerras que venceu Tantos desertos que passou Mas só Deus sabe Até quem tenta te parar Vai ser forte Pra você chegar É desse jeito Quem tenta atrapalhar Só faz ajudar Tentaram Tentaram te abalar Não conseguiram Diminuem sua fé Não conseguiram E mesmo planejando contra você Não conseguiram Não conseguiram Disseram que ao seu fim Não conseguiram Não conseguiram Pensaram Pensaram que você iria Pensaram que você iria desistir Mas você foi marcado Mas você foi marcado Mas você foi marcado para vencer Ninguém vai impedir Vai acontecer Até quem tenta te parar Vai te impulsionar Vai te impulsionar Vai te impulsionar Até quem tenta te parar Até quem tenta te parar Vai ser ponte pra você chegar Vai ser ponte pra você chegar É desse jeito assim Quem tenta atrapalhar Só faz ajudar É desse jeito assim Quem tenta atrapalhar Só faz ajudar 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 Tchau Tchau